Toda a vida eu procurei Reunir com esse mundo entender As leis da natureza Mas falta uma inspiração Eu vivo em São Paulo E todo dia Assassino a razão Só o amor pra libertar O que o homem confiou No caminho de Alexandre lá Nessa crise de valores A doença social No abismo Final dos tempos Toda a vida eu procurei Reunir com esse mundo entender As leis da natureza Mas falta uma inspiração Eu vivo em São Paulo E todo dia Assassino a razão Só o amor pra libertar O que o homem confiou No caminho De Alexandre lá Essa crise de valores A doença social No abismo Afinal dos tempos Afinal dos tempos Tchau Esqueciente O que o homem confiou Secaiu Em O que o homem confiou No caminho de Xantra, terra mãe, aleluia Essa crise de famores, a doença social Abismo, final dos tempos Abismo, final dos tempos Abismo, final dos tempos Abismo, final dos tempos